Isso é Carlinhos Souza falando de amor Vem com o Carlinhos, vem E é sucesso Já tá na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá Minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva, não quer mais saber Porém não me escuta, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta a ser minha metade E é sucesso Você vai aquele chizado Você acabou, tá bom Hoje já tá na hora da gente voltar Não dá certo ser de lá e eu de cá Minha vida não tem graça sem você Minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu O seu sorriso foi desenhado por Deus Vou fazer de tudo pra reconquistar Minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro Volta, que eu estou sofrendo Volta, perdoa tudo que eu te fiz Volte amor Quando chegar a noite vou te procurar Saí pela cidade pra te encontrar Minha vida não é nada sem você Minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva, não quer mais saber Porém não me escuta, eu amo você Tô com saudade Tô com saudade Volta a ser minha metade Em nome de DLS Divulgações O canal Sumpanave Isso é Carlinhos Sou Isso é Carlinhos Souza Na pegada mais romântica do Brasil Em nome de DLS Divulgações Meu parceiro Daniel Tudo, tudo me lembra você Não esqueço teu sorriso Nem o gosto dos teus beijos Vou tentando acostumar com a falta Se me distraio não te esqueço Se eu fecho os olhos eu te vejo Só quando tento me conter Aparece você Te vejo não te esqueço Te vejo não te esqueço Chego a sentir teu cheiro a me envolver Só, só, me sinto tão só, só E o meu coração dói Sou um prisioneiro em grades de amor Vai, segue sem mim Sai, me deixa que vai Leva nossa história ao que restou de mim De mim De mim Um alusão especial pra Carol Santos Não esqueço Não esqueço teu sorriso Nem o gosto dos teus beijos Vou tentando acostumar com a falta Se me distraio Se me distraio não te esqueço Se eu fecho os olhos eu te vejo Só quando tento me conter Aparece você Te vejo não te esqueço Chego a sentir teu cheiro a me envolver Só, só, me sinto tão só, só E o meu coração dói Sou um prisioneiro em grades de amor Vai, segue sem mim Sai, me deixa aqui Vai, leva nossa história ao que restou Só, 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 me sinto tão só Meu coração dói Meu coração dói Vai, vai, segue sem mim Sai, me deixa aqui Vai, leva nossa história ao que restou de mim De mim É pra falar de amor E essa é pra aqueles que estão com o coração apaixonado Vem com o Carlinhos, hein De joelhos estou Pra te pedir perdão Sei que magoei O seu coração Existe, estou aqui Me dá uma chance Pra recomeçar Sei que não é tarde Vamos conversar E aí Sei que está sofrendo Mas também estou Por você eu tenho um verdadeiro amor E ainda Não desistir de nós dois Fui consequente Mas goei demais Fiquei os nossos sonhos e deixei pra trás Mas se for preciso Vamos viver de novo O que é que falta Pra te convencer Trouxe essas flores Lindas pra você Fiz tudo errado Fiz tudo errado Mas não posso te perder Mas não posso te perder Sofrendo Mas também estou Por você eu tenho um verdadeiro amor E ainda Não desistir de nós dois Fui consequente Magoei demais Peguei os nossos sonhos e deixei pra trás Mas se for preciso Vamos viver de novo O que é que falta Pra te convencer Trouxe essas flores Lindas pra você Fiz tudo errado Sou o culpado Mas não posso te perder Mas não posso te perder Então eu te amei Com o mesmo sentimento do passado Não importava se já somos casados Nosso destino foi escrito errado E agora eu sei Vai causar muito mais estrago E agora eu sei Vai causar muito mais estrago Essa é a pegada mais romântica do Brasil Vem com o Carlinhos, vem Faz tanto tempo a gente não se via Desejo inevitável Passar um tempo a mais em companhia Pra relembrar o passado Era pra ser uma conversa boba No final do trabalho Mas o amor pra nós fez hora extra E tudo deu errado Eu nunca pensei em me reapaixonar Mas quando me notei em desejos insanos Observava você louca se entregando Aí já não ligava mais pra nada E quando eu vi lágrimas em seu rosto Sensações de um passado esquecidas Também tava feliz em sua companhia E o amor veio me laçar de novo Então eu te amei Com o mesmo sentimento do passado Não importava se já somos casados Nosso destino foi escrito errado Então eu te amei Com o mesmo sentimento do passado Não importava se já somos casados Nosso destino foi escrito errado E agora eu sei Vai causar muito mais estrago E agora eu sei Vai causar muito mais estrago Em nome de DLs Divulgações É o canal mais estourado do Cariri Eu nunca pensei em me reapaixonar Mas quando me notei em desejos insanos Observava você louca se entregando Aí já não ligava mais pra nada E quando eu vi lágrimas em seu rosto Sensações de um passado esquecidas Também tava feliz em sua companhia E o amor veio me laçar de novo Então eu te amei Com o mesmo sentimento do passado Não importava se já somos casados Nosso destino foi escrito errado Então eu te amei Com o mesmo sentimento do passado Não importava se já somos casados Nosso destino foi escrito errado E agora eu sei Vai causar muito mais estrago E agora eu sei Vai causar muito mais estrago Zé do Paredão Tamo junto Alô parceiro, fã da mídia Vai divulgando Vem com o Carlinhos, vem Que é sucesso Vem com o Carlinhos, vem Vem com o Carlinhos, vem Agora me curei Aquele amor já é passado Você que me pisava Agora está do outro lado Toda vez que eu ia embora Você vinha com seu drama Me dizendo que eu sou teu chão Mas esse é o seu problema E no chão que você pisava Hoje não vai mais pisar Aquele cara que tanto te amava Agora vai te odiar E nesse jogo desigual Alguém teve que perder Você achava que era eu Agora viu que nada a ver E nesse jogo desigual Alguém teve que perder Você achava que era eu Você achava que era eu Agora viu que nada a ver E esse é a pegada mais romântica do Brasil Vem com o Carlinhos, vem Agora me curei Aquele amor já é passado Você que me pisava Agora está do outro lado Toda vez que eu ia embora Você vinha com seu drama Vem dizendo que eu sou teu chão Mas esse é o seu problema E no chão que você pisava Hoje não vai mais pisar Aquele cara que tanto te amava Agora vai te odiar E nesse jogo desigual Alguém teve que perder Você achava que era eu Agora viu que nada a ver E nesse jogo desigual Alguém teve que perder Você achava que era eu Agora viu que nada a ver É pastora dos paredões Vem com o Carlinhos, vem Três horas da manhã eu tô na rua A festa tá rolando, ninguém liga a chuva Os caras tão chapados e as minas tão pirando Escuta é o raio que tá tocando Isso eu tô te ligando agora Porque sei que é dele o que cê gosta Porque mandou mensagem terminando tudo Ontem eu era parte do seu mundo Daqui a pouco a festa vai terminando O som do carro vai topando E a parada vai ser na sua rua Então liga logo pra polícia Faça uma loucura cê não imagina Então me espera aí na sua porta E diz pra mim de quem que você gosta Então liga logo pra polícia Faça uma loucura cê não imagina Então me espera aí na sua porta E diz pra mim de quem que você gosta Daqui a pouco a festa vai terminando O som do carro vai topando E a parada vai ser na sua rua Então liga logo pra polícia Faça uma loucura cê não imagina Então me espera aí na sua porta E diz pra mim de quem que você gosta Então liga logo pra polícia Faça uma loucura cê não imagina Então me espera aí na sua porta E diz pra mim de quem que você gosta Então liga logo pra polícia Faça uma loucura cê não imagina Então me espera aí na sua porta E diz pra mim de quem que você gosta É pra falar de amor Vem com o Carlinhos vem E essa é a melhor pisadinha romântica do Brasil Zé do Paredão Anderson do Paredão Cargo do Paredão Pregamos por uma coisa boba Chegamentos, palavras à toa Besteira minha, discute E insiste Em mostrar que você tava errada Só concordou e foi embora Só percebi quando bateu a porta Quanto fui insensado E só ver meu lado Imaginava que te magoava E foi Entrou no carro e foi O que é que eu faço agora? Eu não quero ter razão Eu quero é ter você Não barro meu orgulho pra ficar contigo Me desculpe amor Fui incompreensível Eu não quero ter razão Eu quero é ter você Só agora eu vejo Eu prometi Não quero ter razão Eu quero é ser feliz contigo De que adianta procurar Se enquanto jogo fora Achei a felicidade Que em seguida foi embora Razão eu sei que eu tenho Nem por isso eu a quero Só quero ter você E prometo ser sincero E foi Entrou no carro e foi O que é que eu faço agora? Eu não quero ter razão Eu quero é ter você Eu largo meu orgulho Pra ficar contigo Me desculpe amor Fui incompreensível Eu não quero ter razão Eu quero é ter você Só agora eu vejo Erro cometi Não quero ter razão Eu quero é ser feliz contigo 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 Alô vaqueiro na mídia Vai divulgando Fala sério Fiz o impossível Pra ficar contigo E todo meu amor Tornei nenhum abrigo Agora você diz Que não quer mais continuar Eu não acredito Se tudo que vivemos Não faz mais sentido Aqui no peito Chora um coração ferido Beijo de desculpa Não pode acalmar Ontem eu mandei Flores pra você Jurou nunca me esquecer E agora quer voltar atrás De cara lisa Diz que não me quer mais Está amando outro rapaz E me pede pra entender Pode ser verdade Mas não acredito As noites de amores Que vivem contigo As nossas lembranças Todos os momentos Já se desmancharam Do seu pensamento Será que esqueceu Todos os meus costumes O gosto do meu beijo Até o meu ciúme Pode ter certeza Vai voltar pra mim Nenhum homem na terra Vai te fazer feliz Como eu te vi Você deu o cariri É pra estourar nos paredões Vem com Carlinhos, vem Fala sério Fiz o impossível Pra ficar contigo E todo meu amor Tornei-me um abrigo Agora você diz Que não quer mais continuar Eu não acredito Tudo que vivemos Tudo que vivemos Não faz mais sentido Aqui no peito Mora um coração ferido Um beijo de desculpa Não pode acalmar Ontem eu mandei Ontem eu mandei flores pra você Jurou nunca me esquecer Agora quer voltar Agora quer voltar atrás De cara lisa Diz que não me quer mais E tá amando outro rapaz E me pede pra entender Pode ser verdade Mas não acredito As noites de amores Que vivem contigo As nossas lembranças Todos os momentos Já se desmancharam Do seu pensamento Será que esqueceu Todos os meus costumes O gosto do meu beijo Até o meu ciúme Pode ter certeza Vai voltar pra mim Nenhum homem na terra Vai te fazer feliz Como eu te fiz Te querer como eu te quis Oh Teclas No CD do Cariri DMS Divulgações André Divulgações O canal som tá na veia É pra se apaixonar Vem com o Carlinhos Vem E essa é a pegada Mais romântica do Brasil Você sabe que a carne é fraca O coração é vagabundo Você chega e eu caio Não sou dono do meu mundo Em mim só dá você Então não vem com esse charme Querendo me conquistar Sabe que eu não resisto E logo vou te amar Logo vou te amar Então você Vai de novo Como fez da última vez Vai embora Sem lembrar Do mal que me fez Fica arrependido Preso na bebida Eu vou ficar chorando Lamentando O erro De ter te servido Porque não assume Logo o que me quer contigo Então vai Não volte Deixe como está Então não vem Com esse teu jeito Sendo com o teu beijo Pois vai embora E me pede segredo Me pede segredo Então não vem Falar a meus ouvidos Que quer meus carinhos Depois de uma noite Me deixar sozinho Seu amor é um laço Quanto mais eu saio Me acho contigo É pra se apaixonar Ele é seu garçom Você sabe que a carne é fraca O coração é vagabundo Você chega e eu caio Não sou dono do meu mundo E me solta você Então não vem com esse charme Querendo me conquistar Sabe que eu não resisto E logo vou te amar Logo vou te amar Então você Faz de novo Como eu fiz a última vez Vai embora Sem lembrar do mal Que me fez Fica arrependido Preso na bebida Eu vou ficar chorando Lamentando o erro De ter te servido Porque não assume Logo quem me quer contigo Então vai e não volte Deixe como está Então não vem Com esse teu jeito Cedo tô com teus beijos Depois vai embora E me pede segredo Me pede segredo Então não vem Falar a meus ouvidos Que quer meus carinhos Depois de uma noite Me deixar sozinho Seu amor é um laço Quanto mais eu saio Me acho contigo Seu amor é um laço Quanto mais eu saio Me acho contigo Isso é Carlinhos Souza Falando de amor Será que você lembra aquele tempo Eu tão apaixonado E você nem ligou Me humilhava com seus amigos Sempre me evitando Você me desprezou Mas hoje você vem falar pra mim Diz que tá afim E que eu mudei Mas eu não nego que você é linda E o que eu senti Agora é sua vez Agora fica aí chorando à toa Eu sinto em te dizer Mas tenho outra Você custou demais a perceber Que era você Quem eu tanto queria Agora fica aí chorando à toa Eu sinto em te dizer Mas tenho outra Você custou demais a perceber Que era você Quem eu tanto queria Vem com Carlinhos Vem Será que você lembra aquele tempo Eu tão apaixonado E você nem ligou Me humilhava com seus amigos Sempre me evitando Você me desprezou Mas hoje você vem falar pra mim Diz que tá afim E que eu mudei Mas eu não nego que você é linda E o que eu senti Agora é sua vez Agora fica aí chorando à toa Eu sinto em te dizer Mas tenho outra Você custou demais a perceber Que era você Quem eu tanto queria Agora fica aí chorando à toa Eu sinto em te dizer Mas tenho outra Você custou demais a perceber Que era você Quem eu tanto queria Agora fica aí chorando à toa Eu sinto em te dizer Mas tenho outra Você custou demais a perceber Que era você Quem eu tanto queria Agora fica aí Tô indo embora Cada palavra dita Nunca volta Eu sinto em te dizer Ah... Oh... 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 Legenda por Sônia Ruberti